Aí ó, a estante, aqui é uma estante pra pôr uma TV, tela LCD, LED, eu acredito que até 32 polegadas dá pra pôr aí, ou então 26. E aqui, outra estantezinha, ali aqueles, aquelas duas janelinhas ali. Aqui ó, deixa eu posicionar aqui, aqui, e aqui outra, pra pôr o TV Box, pra transmitir a internet pra lá, e se for uma TV Smart ali não precisa. E aqui, o caixotezinho, que um dia essa peça aqui será substituída. Olha aí, veja só, boa não é? Esse caixote, devido a eu não ter as tábuas certas, aqui já foi feito com emendas, eu já serrei até uma táuba minha lá, pra pôr aqui, pra ficar a base, que é parafusada, onde já tinha os furosinho aqui, já tinha esses furos, que era um caixote anterior, mas era muito mal feito e mal ligado, mal instalado, que queimou até as três bucas que tinha aqui, que ficou só uma. Então aqui, era pra ser dali, aqui assim, aí fazia essa cava aqui, essa janela aqui, por conta desse braço da tampa da mala, assim também no outro lado, vamos fazer aqui, e ir até ali, porque ficaria como um caixote, tipo um maleiro, um guarda-roupa aéreo, na Kombi. A altura, eu ia fazer até aqui, nessa reta aqui, pra vir, ficava um espaço pra guardar muita coisa. Aí vinha fazer aqui, ó, essa aqui, fazer um moldezinho pra fazer esse detalhamento aqui, aí ele vinha, aqui descia, e vinha pra cá. Ficava muito top. E as demais construção, lá pra frente. Aqui só falta agora, é, eletricidade elétrica, a parte elétrica solar, né, com as baterias estacionárias, placas solares, com versores, versores, carregadores, né, controlador, e umas instalações boas. Então, bom, muito bom, né? Tchau, tchau, tchau.